Olá, galera! Tudo bem com vocês? Hoje estou com essa caixa da Candy de brinquedos E ela tá cheia de brinquedos Então eu vou abrir ela com vocês Então vamos lá Então eu vou abrir Gente! Tem, ó, tem muita LOL Tem LOL aqui, tem LOL aqui Gente! E tem LOL grandão aqui, mãe Então, pessoal, tem essa LOL aqui Essa LOL aqui Gente, o meu sonho Era ter muita LOL Essa LOL aqui Essa caixa gigante de LOL Essa LOL aqui Tem muita coisa de LOL, gente Essa caixinha de LOL Tem um cachorrinho! Tem um cachorrinho Que não é de LOL, mas é muito fofinho Então, pessoal Vou começar por essa LOL aqui E eu vou abrir Aqui, ó Gente, faz muito tempo que eu não abro uma LOL Aqui Ai, já tô vendo os papelzinhos surpresa da LOL Vamos abrir assim que se abre Olha esse pacotinho, gente Então, pessoal, olha só quanta coisa E aquelas LOL que tem lupa, gente Então, tem esse quadrinho que tem três LOL Então, tem esse quadrinho que tem três LOLs A Queen Bee mais duas, ó Aqui tem uma lupa Aqui tem uma bonequinha Então, tem esse papelzinho que é pra saber qual é a LOL O nome da LOL e se ela é rara ou comum ou ultra rara Agora, vamos abrir os pacotinhos Agora, vamos abrir os pacotinhos Vamos começar com esse Eu tô curiosa O sapatinho! Olha que bonitinho, gente! Vem com esses dois sapatinhos Olha que bonitinhos Ele é rosa e preto É um tênis, né? É um chapéu Gente, sabe aquele chapéu de Paris? A garrafinha Olha que bonitinho A garrafinha, gente, é muito chique Deixa eu ver Essa daqui é a boneca Então, vamos abrir essa daqui É que eu reconheço qual é a boneca Do causa da textura Tem essa saia Que tem umas cordinhas aqui E essa blusinha Muito fofinho Vamos para esse pacotinho agora Ah, gente! Antes eu pensava que era um chapéu de festa Depois eu pensei que era uma outra garrafa Aquela chique Que eles tomam muito chique Mas, na verdade, é aquele negócio que eles gritam Tá vendo aqui? Vou mostrar Aqui tem mais uma palavrinha atrás Vamos para este Grandão aqui Tem que tomar cuidado para não perder a rola O que é isso? Será que é de montar? Gente, vamos ver o que é isso daqui Que eu não sei Não faço a mínima ideia Mas que bonitinho é É uma mesa? Ah, acho que é uma caminha É uma caminha? Ou é uma rede? Acho que é uma cadeira O que vocês acham que é isso daqui, pessoal? Eu estou em dúvida E ele faz isso daqui Aqui tem um coraçãozinho Agora vamos abrir a LOL A nossa última surpresa Agora a gente ganhou uma LOL muito fofinha De trancinha E ela tem um olho azul Muito lindo, gente Agora vamos ver o nome dela Então, pessoal Essa daqui é a nossa LOL E o nome dela é Director Girl E ela é diretora de cinema Muito legal, né? E quando a bola azul significa que é comum E quando a bolinha é um coração Significa que é rara E quando é uma estrela Significa que é ultra rara Agora nós vamos transformar esta LOL Na diretora de cinema que ela é Então, gente Eu não sou muito acostumada a vestir LOL Porque eu só tive uma LOL Eu só tive duas LOLs na minha vida Mas elas eram bebezinhas Então não dava de vestir Então eu nunca vesti uma LOL na vida real Então eu não sei direito como se vejo Me ajuda, mãe Então, pessoal Essa daqui é a Director Girl Que é a diretora de cinema Olha que bonitinha, gente Achei ela muito fofinha Pessoal, agora eu entendi Pra que serve essa cadeira Pra ela sentar e dirigir o filme Se vocês acharam ela fofinha Deixe muito like Então, pessoal Agora eu vou abrir esse cachorrinho Da linha Pets Alive Olha, pessoal A embalagem dele É uma casinha de cachorro É muito fofinho Agora a gente vai abrir Eu ando abanando e sacudindo meu bumbum Então, pessoal Vamos abrir a casinha Mamãe, por favor Eu vou abrir o cachorrinho Pra mim Aqui tem um botãozinho Então eu acho que ele anda Lembra da frase que tava? Olha aqui Eu ando abanando e sacudindo meu bumbum Muito engraçado, gente Vamos guardar ele na casinha Então, pessoal Essa foi a parte 1 do vídeo De a gente abrindo todos os meus presentes E hoje a gente abriu Esse cachorrinho muito engraçado E muito fofinho E essa LOL diretora de cinema E na parte 2 do próximo vídeo A gente vai abrir Essa LOL E essa caixinha Tchau, tchau Um beijão E não se esqueçam de deixar seu like Escrever aqui embaixo no canal E me siga aí no meu Instagram Arroba a flor de menina Isis Que está aparecendo aqui na tela Bye, bye Até a parte 2 E lembre-se Candide é mais que diversão